Eu sinto que as pessoas não vão votar por um idealismo ou por um valor afirmativo, e sim por negação ao outro, por medo do próximo. E isso acaba, o medo acaba, enfim, gerando todo esse ambiente, e essa polarização acho que bem ou mal tá posta nessa altura do campeonato. Qual o clima, cara, lá em Brasília? É, o clima de medo, de terror e de votar contra o que você tem mais medo é do eleitorado, né? Mas no Congresso é... Assim, a galera tá tranquila. Agora, como nunca eles têm ali, aprovou agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a impositividade do orçamento secreto, ou seja, qualquer que seja o próximo presidente da República, ele vai ter que pagar, e se ele tiver que fazer corte, ele vai ter que fazer corte em todas as outras áreas antes, pra por último fazer no orçamento secreto, ou seja, cortar de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, pra por último... Então, assim, o pessoal tá tranquilo, porque tem gente aí levando 200, 300 milhões, para o Estado e virando o rei, né? Sim. E ao mesmo tempo, tá tendo uma debandada do Centrão pro Lula, né? Vendo que o Lula tem mais chance... Tá notando isso. Tá, tá. Ou, assim, o primeiro animal a sentir cheiro de sangue é o Centrão. Opa! Aí, quando vê que o Bolsonaro tá, assim, insistindo em jogar mais pra base dele, insistindo em ir mais pro discurso Carluxo e menos, né, pro discurso, sei lá, Ciro Nogueira, e menos ir pra parte de falar mais de auxílio, de falar mais, sabe, de... Enfim... Como, né, cara? É muito idiota o cara dobrar a aposta nessa altura. Sim, pode ser que ele, no final das contas, seja vindicado e vai que o carluxismo vence outra... Eu acho que o espírito do tempo não tá... É, a percepção lá é de que o Lula tá no melhor momento porque, bom, o cara tem um discurso de combate à pobreza, de combate à desigualdade, de combate à fome, de combate à miséria, no momento em que esses são os principais problemas do país. E que o cara tá se preocupando cada vez menos com corrupção porque o governo que veio pra combater corrupção decepcionou. Então ele tá desacreditado, ó, roubar por roubar, vou no cara da picanha. 100%, 100%. Agora, uma parada que eu admiro muito na tua comunicação, na sua retórica, é como você consegue pegar temas complexos, controvertidos e traduzir isso de uma forma acessível. Então vamos lá. Eu tenho ouvido muito do próprio Bolsonaro, de aliados e, obviamente, do rebanho todo, que ele fala... De orçamento secreto? Que porra é essa? Tá publicada no diário oficial. Por que que será orçamento secreto? É, todo mundo sabe que existe, né? Aí eu te passo a bola. Candidato, você tem 30 segundos para explicar por que que o orçamento de fato é secreto. Porque você não sabe quem indicou, pra onde vai e qual foi o critério adotado. O que que mudou na lei? O que que eles fizeram pra legalizar o mensalão? É literalmente isso? É isso. É isso. Basicamente isso. Por quê? Por quê? Porque o Bolsonaro, basicamente, ele disse que não quer articular politicamente nada. Assim, o que os aliados do Bolsonaro, os deputados bolsonaristas me dizem é o seguinte. Ó, o presidente falou que não quer lidar com o Congresso, que não tem saco pra isso, que o cara, basicamente, não quer fazer a função de presidente da República. Ele falou, ah, quanto vocês querem pra não me encher o saco? E aí, deu 15 bi. E como é que isso... E ao que você atribui isso não ser tão escandaloso e a impotência das pessoas pra não tentar apontar o dedo pra isso? É porque... É porque é difícil de ficar também. É assim, a maior parte das pessoas não entende... Não entende. Os órgãos de fiscalização e controle estão mais aparelhados do que nunca. Tem um Procurador-Geral da República que não denuncia ninguém. Isso, claro. Assim, todo mundo lá em Brasília fala, pô, o cara do Orçamento Secreto, ele não só tem essa indicação e tal, como ele também leva um rebate ali, que ele chama de 20%, 30% que ele ganha de propina da emenda que ele mandou. Então, ele manda pro prefeito, aí o prefeito volta pra ele. Pega uma empresa de algum amigo, etc., e volta pra ele. E, assim, o Procurador-Geral da República sabe, no sério, o público sabe e não apresenta denúncia nenhuma. Agora, outro... Tem o cara que foi pego com dinheiro vivo, o Josimar Maranhãozinho. Tem vídeo dele com dinheiro do Orçamento Secreto falando, ó, recebi isso aqui por fora. Ele falando, ruim vídeo. E o cara tá lá. Por que que o povo brasileiro ficou tão anestesiado ante esses... Por que ficou recorrente? E como todo filme repetido, as pessoas perdem, sabe, capacidade de... É desesperança, porque o Bolsonaro, ele sequestrou as pautas de combate à corrupção e acabou com a esperança das pessoas. Pô, tinha duas indicações do Supremo pra dar um fôlego. Tinha o Procurador-Geral da República. Tinha um pacote de crime que foi dilacerado, ficou pior ainda do que a legislação anterior. E aí, as pessoas simplesmente perderam a esperança. O idealismo deu lugar ao cinismo. É, porque as pessoas estavam com muita expectativa. Eu lembro, na época do impeachment, eu... Eu mesmo, pô, no primeiro ano, né, em 2019, tava, pô, não, agora a gente vai conseguir, né, por mais medíocre que seja o governo, a gente vai conseguir ter um choque grande em relação ao governo Dilma, que foi um completo desastre. Mas ele conseguiu... E assim, os próprios aliados dele falam, cara, deputado bolsonarista fala pra mim, cara, vacina, como é que o cara... Com vacina. Tipo, tá, beleza, outras coisas, né, sei lá, com os militares, brigar com o Supremo, xingar a imprensa, mas vacina. Isso já tava precificado, esses que você falou, agora vacina mesmo. Por quê? Era só ele pegar dinheiro do governo federal, coloca no Butantan, coloca na Fiocruz, fala, eu trouxe. Fácil. Era oportunidade de ouro. É o que o mundo inteiro, os líderes do mundo inteiro fizeram, se reelegeram. Mas em relação ao Aras, que é um alvo incessante das suas críticas, merecidas na minha visão, se você pudesse resumir, o que explica essa inoperância ou omissão dele? Ele tem esperança de ser indicado pro Supremo, né? Ele tem esperança de ser indicado pro Supremo. Esperança ou obsessão? Tem uma obsessão, esperança, enfim, e é um cara que já foi indicado, já era conhecido dentro do Ministério Público, por ter mais relações políticas do que ser um cara da carreira e tal. Ele não é bem que isso no Ministério Público, ele não é um legítimo representante ali da categoria. Por mais que eu tenha divergências também com a categoria de promotores, etc., principalmente no que diz respeito a bônus, a penduricalhos, etc., ganhar 100 mil por mês, enfim. Mas ainda assim, ele não é um cara que representa a galera que quer combater o crime dentro do Ministério Público, ele é um cara que tá mais ligado à classe política, né? E, enfim, o reflexo tá aí, o Josimar Maranhãozinho tá solto e eu sou investigado. E, enfim, o Josimar Maranhãozinho tá solto e eu sou investigado. E, enfim, o Josimar Maranhãozinho tá solto e eu sou investigado.